Eu quero que vocês acompanhem comigo e os nossos alunos a opinião de uma psicóloga sobre as chatas de plantão. Vamos ver. Para a psicóloga Mônica Teixeira, não são apenas as mulheres que dão motivos para levarem o título de chatas de plantão. Os chatos de plantão sempre vão existir, sempre vão acontecer na nossa vida. É muito importante que cada pessoa possa se perceber, perceber o que causa o comportamento dela e buscar uma forma de amenizar isso. Todos podem, nem todos querem. Mas o que faz alguém ser considerado uma pessoa chata? Normalmente a gente nomeia de chato aquilo que me incomoda. Pode ser uma brincadeira, pode ser um jeito de falar, pode ser um tom de voz, pode ser uma insistência. Porque o chato é aquilo que exige o que faz da sua maneira, quer que os outros façam da sua maneira, quer convencer o outro de que ele está sempre certo, é a minha opinião, é a minha verdade, é o meu jeito, é o que eu acredito, é o que eu quero, é o que eu quero para você, é o que eu quero para mim. Alguém que não consegue perceber é que um amigo não jura em torno do meu amigo. Neste caso, a maior dificuldade é saber agir da maneira correta. O que fazer? Comunicar, está me incomodando. Questionar, tem alguma outra coisa errada, você quer dizer alguma coisa com isso, está acontecendo alguma coisa. Você convida o outro para te contar o porquê daquela insistência, pode facilitar a gente resolver a situação. Acho que isso tem melhores resultados do que quando as pessoas partem para uma coisa mais agressiva, explosão de raiva, né? De, nossa, não aguento mais, você fala a mesma coisa. Não aguento mais que você me enche por causa do jeito que eu lavo o prato, não vou lavar mais agora também. E aí você gera outro problema. Não tem como eu concordar com você 100%, senão seríamos assim uma mente só. Isso não existe. É, os homens também não escaparam não, né? Não, não tem como. É a questão do interior, é a questão da pessoa. Se é homem ou se é mulher, não é isso que vai ditar que vai ser chato ou não. Não, não tem como.